Calouro, estou aqui para te ajudar na tua prova, vou falar um pouquinho de luz, falar um pouquinho de eletricidade, começando com o efeito fotoelétrico Calouro, veja só a luz tem a capacidade de arrancar elétron, se a luz tiver a frequência adequada, ela consegue arrancar elétron e produzir corrente elétrica, como você vê nas placas solares, isto foi explicado por Albert Einstein, veja só um outro momento de você produzir, uma outra maneira de você produzir corrente elétrica, o movimento de um imã varia o campo magnético, veja só o metal, esta bola metálica, quando eu movimento este imã, esta movimentação produz uma variação do campo magnético, produzindo então corrente elétrica, olha só, nesta experiência aqui mostrado neste GIF, que a luz, a lâmpada, ela se acende, quando aparece esta luz, quando o movimento do imã ocorre, variando o campo magnético, produzindo o campo elétrico, ou seja, o movimento do imã produz eletricidade, é assim que você produz energia elétrica, você transforma energia elétrica nas usinas elétricas, você tem que movimentar este imã, você tem que variar este campo magnético, para que assim eu possa produzir corrente elétrica, o nome disso calor é chamado de indução eletromagnética, campo elétrico e campo magnético, a variação do campo magnético produz corrente elétrica, produz campo elétrico, veja só, o campo magnético sai do norte e entra no sul, esta interação, esta variação do campo magnético produz corrente elétrica, uma outra forma também de eletricidade é estática, veja só o tipo de eletrização por atrito, aqui ó, nós temos uma série tribo elétrica, esta série diz que a pele humana, o couro, a pele de coelho, o vidro, eles são, eles tendem mais a ficar, quando você esfrega a trita, tende a ficar mais positivo, enquanto que o PVC, né, o silicone, o teflon, ele tende a ficar mais negativo, calouro, vamos lá, bora lá, calouro, mais questão, opa, olha só, a lâmpada, será que ela pode se acender? Sim, se houver um campo elétrico, sim, se houver um campo elétrico, a luz, ela vai aparecer, o campo elétrico tem o poder de acender ou fazer piscar uma lâmpada, a luz calouro, a luz para todos, boa prova e até a próxima. Não, ainda não foi ainda, já tem mais ainda para vocês, olha aí ó, Lady Faraday, olha aí ó, veja só um raio, um raio atingindo uma carcaça metálica, blindagem eletrostática, é o melhor lugar para você estar no interior de corpos metálicos, porque o campo elétrico é nulo, a corrente elétrica, ela é distribuída na parte externa do metal, dos carros, aviões, quem descobriu isso foi Faraday, o mágico, olha só a luz.